Usava o perfume exagerado E o seu jeito era desengonçado Mas tinha a sua graça e uma certa elegância Diziam que ela era traumatizada Meio esparvoada da neuroeuforia Espantava os enfadonhos quando ria Psicotímica, a tua amiga é meio Psicotímica, o mundo cínico ditou Psicotímica, é muito querida mas é Psicotímica Maria, Margarida ou molequeiro Sentia-se bem mais que um diagnóstico Que ciclos todos têm Antes tímida que cínica Tentou acreditar que era única Que havia um equilíbrio Uma forma de justiça De causa e efeito assim Tipo kármica Psicotímica, a tua amiga é meio Psicotímica, o mundo cínico ditou Psicotímica, é muito querida mas é Psicotímica E então sofreu, chorou, escondeu a dor na sua solidão Bebeu até ao fundo Dançou para esquecer Bipolar, louco, instável É preciso ser mulher Para que possam dizer Ciclótímica, é tua amiga e mãe Ciclótímica, o mundo cínico de tu Ciclótímica, é muito grita mas é Ciclótímica 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 Ciclótímica